Música Oi, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, começando agora sim os vlogs de Paris O primeiro foi só a gente chegando aqui na cidade E o segundo a gente começa visitando quem? Ele, o museu mais visitado, o maior museu do mundo Louvre, a casa de quem? Mona Lisa, será que a gente vai conseguir ver ela? O dia tá lindo e hoje, especialmente quarta-feira Eu acho que quartas e sextas, se eu não me engano Confiram no Google O Louvre fecha às 9h45 da noite Então você tem um tempo a mais pra ficar Você pode aproveitar o dia de sol e pode ficar no museu até mais tarde Você também pode pegar o museu um pouco mais vazio Porque nessa hora não tem tanta gente Então foi a minha dica A gente chegou hoje da viagem Então a gente já vai aproveitar um pouquinho E andar um pouquinho por esse museu Vamos lá que eu tô louca pra ver a Mona E mostrar e apresentar ela pra Bruna Então entramos no Louvre A gente comprou o ingresso antecipadamente Não sei se vocês estão me ouvindo porque aqui é bem barulhento A gente pagou 17 euros E tá rolando um lance A Mona Lisa não tá mais na sala que eu vi pela primeira vez em 2015 Eles mudaram ela pra sala 800 E tem uma fila gigantesca aqui, sério A gente ficou 40 minutos pra ver ela por um minuto E é uma fila contínua Você só passa pelo quadro e segue E as pessoas todas Muito engraçado Porque a gente hoje em dia Só dá bola pra foto E tava todo mundo com a câmera na mão Ninguém parando pra olhar Eu falei pra Bruna Eu olhei pra ela e falei Cara, não Vamos observar isso daqui E a gente ficou ali os nossos Um minutinho Os nossos segundos Aproveitando esse tempo De ver uma obra-prima tão incrível E Mona Lisa ficou muito conhecida Depois ela ter sido roubada do Louvre Mas nada mais é do que uma moça que posou Pra Leonardo da Vinci E ela era uma moça normal, sabe? Era casada com um cara Que se chamava alguma coisa Dioconda E daí ela ficou conhecida como lá Dioconda Por conta do sobrenome do marido dela Enfim Mas se a gente for ver Ela é mais um dos retratos que ele fazia Assim como ele fez de muitas pessoas Mas ela ficou conhecida Com o passar do tempo Por ter aparecido em vários filmes Por ter sido roubada Como eu falei anteriormente E tá na cultura, né? Na cultura pop Tá na cultura atual Moderna Mesmo sendo tão É um quadro tão antigo Uma peça tão incrível E acho que foi muito, muito, muito legal Ter visto ela novamente Mas achei meio, né? Tipo, busy demais assim Todas as pessoas Mas fazer o quê? Todo mundo quer ver ela Só pra vocês terem uma ideia Esse é o mapa do Louvre Ele tem Menos dois andar Menos um O térreo O um E o dois E a Mona Lisa E as coisas principais Ficam no um Aqui tá dizendo que ela tá na sala 711 Mas como eu falei pra vocês Por enquanto eles estão colocando a 800 Mas também tem vários outros Quadros famosos Tem os apartamentos de Napoleão No primeiro andar também Mas o Louvre é dividido em três áreas A Denon A Richeli Eu Provavelmente Tô falando errado E a Sully E aí em cada uma delas Você entra Através do meio ali Da pirâmide invertida E aí você entra pra essa parte Agora a gente tá aqui Em Richeli Não, a gente tá em Denon E aí Depois a gente sai Entra na outra E assim a gente vai Conhecendo todo o museu Quer dizer, não dá pra conhecer todo Mas a gente tenta Essa sala que a gente tá agora É uma das minhas salas preferidas Que é das esculturas francesas Tudo em mármore e pedra Coisa mais linda Eu gosto muito de escultura Também não vejo hora de conhecer O museu de Rodin Aqui em Paris E é muito gostoso Só ficar olhando ao céu Ou melhor, o teto Ele é espelhado Então o sol entra aqui E hoje em dia tá incrível Tá lindo Tá muito gostoso Então é muito bom Ficar aqui só Flanando por Paris Pelo Museu do Louvre Ah, e uma curiosidade Se você passasse um minuto Na frente de cada obra de arte Dizem que demoraria três meses Pelo menos Pra você conhecer o museu inteiro Então é meio impossível conhecer tudo Dizem que pelo menos em dois dias inteiros Você consegue ter uma base Eu costumo fazer em duas horas Três no máximo Porque eu vejo antes Através do site Quais obras de arte eu quero conhecer Então Essa é a minha dica pra vocês Marquem no mapa Antes de virem Eu faço uma listinha dos lugares Das galerias que vocês querem visitar Das obras de arte que vocês querem conhecer Das estátuas Enfim Porque vai te poupar bastante tempo E vai te direcionar melhor Na sua visita Tinha dessa sala ali Cheia de esculturas Que eu mostrei pra vocês Fica o apartamento de Napoleão II O Louvre Pra quem não sabe Ele foi construído Pra ser uma fortaleza Um castelo E aprendemos durante O Mochilão do Leste Europeu Que uma fortaleza Nada mais é do que um castelo Muito mais forte Justamente pra Evitar com que a cidade Fosse atingida Por guerras Enfim Que os ataques Fossem muito pesados Então a fortaleza Saberia se defender Ela é gigantesca Tem mais de 15 mil metros quadrados Ou 75 mil metros quadrados Alguma coisa assim E foi A casa da monarquia Durante muito tempo Até, por exemplo Luiz XIV Morou aqui E aí que Ele se enjoou do Louvre Não sei como E Então criou Versalhes Que a gente também vai conhecer Nos próximos capítulos Desses vlogs Mas é muito interessante Porque Cada espaço do Louvre É muito único Agora a gente está entrando Em um apartamento Real É lindo É lindo Não tem como se enjoar Isso daqui Isso daqui O que vale a pena conhecer É essa parte do Egito. Muito legal. Você não precisa ir até o Egito para estar pertinho das coisas, dos faraós e os olígrafos. Como é que se fala? Hieróglifos. Hieróglifos. Encontrei essa maquete do Louvre aqui e olha o tamanho disso. Isso tudo é um museu. O museu deixou de ser uma fortaleza e casa da monarquia e passou a ser um museu em 1793. Como eu falei, é um dos mais, quer dizer, é o mais visitado do mundo e também é o maior. Cara, tem noção disso? Olhando a maquete a gente consegue agora ter uma rasa noção, assim, porque a gente vai andando, vai andando. É tanto corredor e escada bem preparado com um sapato confortável. Depois de duas horas e pouco, a gente finaliza a nossa visita. Claro, não mostrei tudo que eu vi para vocês, porque afinal de contas é muita coisa, sério. Mas faça o seguinte, entre no site, como eu disse, lista os lugares e as obras que você quer ver. Isso vai te poupar tempo, vai te deixar muito mais feliz e menos cansada. Só que como a gente chegou hoje em Paris, então tipo, a gente já tá 24 horas viajando, a gente tá muito mais cansada que o normal, sabe? Se fosse um dia que a gente tivesse acordado depois de uma bela noite de sono, enfim, é uma coisa. Só que eu dormi 3 horas a noite passada. Então nossa visita pelo Louvre fica por aqui. Eu amei. Você gostou, Bru? Amei. Amei. Tudo. A Bruna não é muito uma museum girl, mas não tem como não gostar do Louvre. Não, é possível. Vai ter alguma coisa que vai te pegar e vai dizer, meu, isso é muito massa. Eu vi isso na aula de artes, eu vi isso na aula de história. Cara, é incrível. É tipo, a história do planeta inteiro aqui dentro. Então vale muito a pena. Oxente. Vamos no Louvre com esse sol na cara. Eu não tô enxergando nada, tá? Bem mona. Botando a cara no sol. Cara, tá um dia sensacional. E agora setembro, o dia tá escurecendo ainda mais tarde. E tá um calorzinho gostoso. Agora deve estar uns 21 graus, assim. Mas hoje a gente passou calor, né? Não, tá perfeito, assim. Tá muito bom. Tá muito bom. Na frente do Louvre temos o Jardim de Tullier com areia no chão. Então, minha dica de 2015 se repete em 2019. Vai comer areia, se tiver com a boca aberta, tipo eu falando no vlog. Seu sapato vai ficar branco, você vai ter que lavar o cabelo. Mas tudo bem, todos os parques em Paris basicamente tem areia, não tem grama. Na maior parte que você anda, sabe? É tudo areia, então faz parte. Mas o jardim é lindo. As pessoas estão fazendo piqueniques em plena quarta-feira. Eu amo essa cidade. Uma das coisas que os parisienses mais gostam de fazer aqui é curtir um dos parques. Agora a gente tá no Jardim de Tullier, como eu comentei, que fica entre o Louvre e a Place de la Concorde. E é um jardim muito grande, cheio de verde, grama pra galera sentar, descansar. A galera tá pegando sol, vitamina D, fazendo piquenique. É uma delícia. Esse jardim é um dos mais antigos da cidade. Ele foi aberto ao público em 1667. Tudo aqui em Paris é muito antigo, tudo aqui em Paris data coisas muito antigas. Assim, ah, esse aqui é do século X, esse aqui é do século XII e por aí vai. Por isso que essa cidade me fascina tanto. Eu amo ver toda essa história. 8h10 quase. A gente comprou umas coisinhas no Monoprix, supermercado aqui em Paris bem conhecido. Isso tudo, um vinho, duas saladas dessa gigante, uma cenourinha hummus, que a gente ama. Deu 10 euros. A gente ia pagar muito mais se a gente fosse num restaurante. E olha essa vibe. A gente voltou pro jardim e tá todo mundo sentado, bebendo, conversando. Olha esse pôr do sol. Eu não queria mais nada pra esse primeiro dia. Sim, porque esse vlog continua no dia de amanhã. Agora, depois desse piquenique, a gente vai pro hostel. Eu vou descarregar todos esses materiais que eu tô gravando pra vocês. Mandar pro editor pra tentar liberar esse vlog logo. Continuando esse vlog maravilhoso. Hoje já estamos no segundo dia aqui. Ontem a gente fez um piquenique e foi pro hostel dormir. Enfim, eu fui dormir bem tarde. Tinha que lavar o cabelo e tal. E hoje de manhã a gente fez fotos com a Letícia do Fotos na Mala. Fotógrafa brasileira aqui em Paris. E tem um código de desconto pra vocês ganharem desconto ao fotografar com ela aqui. E foi sensacional. Além de ela ser uma pessoa incrível, super querida, solista. Ela nos deu várias dicas e fez fotos muito legais. Vou deixar algumas passando aqui do lado pra vocês verem. Mas o resultado é incrível. Então se vocês se vejam sozinha, vejando em casal e tal, é bacana, sabe? Tipo, investir um pouco pra você ter fotos bonitas aqui em Paris. E agora você me pergunta, Michelle, o que você tá fazendo aí dentro de um barco que tem o Senna do lado? Cara, vocês tão tão ligados. A convite da Bateau Parisiense, que é essa empresa de barcos. Eles fazem passeios mais simples, só tipo, passeio pelo rio. Também tem um barco que você só toma drinks enquanto passeia. E aí tem esse que tem a opção de almoço ou jantar no barco. A gente vai ficar passeando pro Paris, conhecendo os pontos turísticos e tomando o nosso lunch. Porque a gente tá muito francesa, muito chique. E então vai ter entrada, prato principal, sobremesa. E eles têm opção vegana, eles têm um menu vegano. Olha que sensacional! Essas coisas costumam ser tão clássicas e tradicionalistas, né? Mas é bacana ver que eles têm essa opção. Então a gente tá muito feliz. Acompanha vinho, água, tem umas entradinhas. O povo aqui todo contente, feliz. E o lugar é lindo. E a gente ficou bem do ladinho da janela. Tô muito feliz. A primeira coisa que a Bruna me disse quando entrou no barco foi Que pena que você já me pediu em casamento. Porque esse seria o momento perfeito pra pedir. Mas Bru, quer casar comigo? Quero! Eu peço todas as vezes! Quero, sim! Olha, já tem até um anel! Essa foi rápida, né? Foi rápida! Que legal! Não sei! É isso! Olha! Veja! Esse foco aqui. Ó, funciona dessa forma, tem a entrada, o prato principal e a sobremesa O que tem o vezinho do lado é o vegan, lógico E pra cada um dos pratos, pra entrada, por exemplo, eles serviram um chardonnay Antes pra gente começar a servir um espumante Tem pãozinho aqui do lado e a nossa entradinha A entrada tava uma delícia, o pãozinho também agora é cheio de gente, ó E a gente saiu do porto No porto não, ali de onde a gente tava, pra começar o nosso cruzeiro pelo Rio Sena E eu tô muito, muito chique Sabe o que o pior é que eu não percebi, é de nada a Michele, saiu Saiu o que? Eu não percebi que o bote Amor, tá andando real É porque ele não mexe É, porque aqui não dá pra sentir É, isso é muito bom Quem tem enjoo, é É, não, não sente enjoo É bem, bem de boa É que ele tá andando, mas é bem, bem discreto Essa é a ponte Alexandre III Temos 37 pontes em Paris, é o total Essa ponte é linda, 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 olha só É É? É É É É É O que é isso? Chegamos agora no Museu Dorcet Eu já visitei esse museu em 2015 E é um dos meus museus preferidos Ele é muito lindo É onde fica aquele relógio Que as pessoas tiram muitas fotos e tal E ele foi feito dentro de uma antiga estação de trem Durante a década de 60 foi até cogitado Derrubar esse monumento inteiro Esse prédio gigantesco que ocupa tipo Um quarteirão imenso Pra que né? Aí graças a Deus que em 1986 Mais ou menos decidiram que não Ia ser um museu De obras impressionistas e pós impressionistas Entre elas tem Van Gogh Tem Monet Esculturas também tem Tem algumas esculturas Mas o destaque mesmo está para as pinturas Mas acho que vai ser mais uma visita emocionante Porque tudo que eu gosto e amo ver nos livros e estudar Eu vou ver pertinho Essa é a emoção É a emoção É a emoção A emoção A emoção A emoção Vamos lá, vamos lá. No quinto e último andar do museu tem um terraço, e aí você pode vir aqui e curtir um pouquinho da vista de Paris, dá pra ver a Sacré-Chor aqui em cima, a Sacré-Chor, nunca sei qual é o nome direito da igreja, mas é uma igreja lá em Montmartre que a gente vai visitar daqui a alguns dias, vocês verão logo nos blogs, mas o dia tá muito gostoso, tá com calor, meio de boa, só não tá com sol, mas tá lindo, se tivesse sol ia estar mais quente, mas é muito bonito ver Paris de cima, seja de onde for, sempre que tiver uma oportunidade, você vê um terraço, vai, porque vai ser bonito. O museu é incrível, você precisa visitar, e hoje como é uma festa mais tarde, a gente foi bem tranquilinha, já é sete e meia da noite, ainda não escureceu, estamos no mês de setembro, adoro. E agora Paris já está ficando iluminada, ou seja, já está escurecendo, mas já é quase oito e meia da noite, e o céu ainda tá assim ó, bem claro, esse que é o bom de viajar na Europa, em qualquer lugar, na verdade, quando é verão, né, e o horário de verão tá funcionando, e o sol demora mais pra se pôr, enfim, é muito gostoso porque o seu dia fica muito maior no lugar, se você viaja, por exemplo, no inverno, às vezes 4 da tarde já não tem mais nada de claridade, então isso é muito legal. A gente veio até o Troca de Rô, que fica na frente da Torre Eiffel, pertinho do Champs de Mars, que é tudo uma mesma reta assim, pra ver a torre à noite, porque ela fica toda iluminada, não é hoje que nós vamos subir, mas é uma das coisas mais lindas que meu olho já viu, é sempre uma surpresa, uma alegria estar aqui, eu já tinha visto, mas é tão bonita, é tão emocionante, ela é tão grande, tão única, sabe? Eu acho que é algo que todo mundo precisa passar um dia, assim, ficar no gramado, que nem toda essa galera ali, ó, que está no gramado, aproveitando, essa noite, vendo a Torre Eiffel iluminada. Essa região do Trocadeiro, na verdade, ela é bem diferente do que a gente não está vendo aqui, eu vou deixar aqui na imagem, na tela, uma imagem de como que é, na verdade, trocadeiro em dias normais, mas parece que no final do mês, agora de setembro, vai rolar o Paris Fashion Week, e aí o palco parece ser aqui, enfim, tem vários guindastes, o cenário não está tão bonito, mas são coisas que a gente passa, né, quando viaja, a gente nunca sabe se o lugar que você viu na foto do Google estará igualzinho na vida real. De qualquer forma, esse lugar aqui é um dos que as pessoas mais tiram fotos, que dá pra ver a torre bem bonita de cima e tal, ali em cima também fica o Museu do Homem, o Museu da Arquitetura, e todo esse lugar aqui antigamente era utilizado pelo exército francês pra treinamentos e tudo mais. É um lugar muito bonito de Paris, fica no centro da cidade, é cheio de turista o tempo inteiro, e se você quiser tirar uma boa foto na frente da torre, venha cedo, a partir das 7 horas, até umas 8 e meia, tem menos gente, depois é tipo, impossível tirar uma foto sem ninguém. E é com a Torre Eiffel de fundo, que a gente termina esse nosso segundo vlog, né, o primeiro turistando em Paris, mas vai ter muita coisa ainda, né? Nossa, vai ter muita ainda pela frente. Parece que a gente já está aqui há 40 dias, porque a gente andou tanto, fez tanta coisa, mas vocês mal podem esperar pelos próximos vídeos. Então se você gostou desse, não esquece de deixar o seu like, se inscreve no canal se você ainda não tem inscrito, e nos acompanha lá no Instagram, né, pra ver essas fotos belíssimas que a gente está fazendo por aqui. Um beijo e até mais. Tchau.